Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer mais um vídeo de enxoval e eu vou mostrar pra vocês algumas compras da Avon, da Tapuera e lojinhas de R$1,00, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Desde já, inscreva no canal, ative o sininho pra vocês estarem sempre vendo meus vídeos, tá bom? Eu gosto muito de fazer esse vídeo pra vocês. Então vamos lá, eu vou começar a mostrar. Os primeiros que eu vou começar a mostrar é o da Tapuera, tá gente? Vou mostrar essa daqui, ó. Que é de café. Ela é da cor preta com a tampa azul e eu achei ela muito linda. Olha como ela é linda, gente. Um monte de em dia tem ela, né? Eu comprei ela na promoção. Eu sempre tô comprando na promoção porque aí fica mais barato, né? Aí, gente, eu comprei essa daqui de amido de milho nessa cor preta e branca pra não ficar tudo igual e também porque eu não sabia que tinha a bistrú daquela coloridinha de amido de milho. E aí eu fui e comprei essa preta e branca. Comprei essa daqui, gente, que é a de chá preta e branca também, ó. Tem várias coisas escritas, como todas, ó. Dá pra colocar gengibre, colocar várias coisas aqui dentro e não necessariamente só achar, né? Aí, deixa guardadinho. Comprei essa aqui de leite em pó. Essa daqui, gente, ela é grandona. Muito grande. Ela tem 2,400. Ela é muito grandona, ó. E ela é bem bonita também. E eu comprei, gente, essas fofuras aqui, ó. Eu já tinha comprado de orégano, aí faltava comprar outros. Aí eu comprei esse aqui, que é de canela. Olha que lindo. aí fecha aqui. Esse daqui é de louro. Uma topa rosinha. Aquelas bistrú lindas. E esse, gente, nessa cor aqui maravilhosa, é de cravo. Agora eu vou mostrar pra vocês comprinhas da Avon. Começando, mostrando esse potinho aqui, porque eu só compro pote, né? Que os meus familiares falam que eu compro pote, né, o tempo todo, né? Mas tudo bem. Logo, logo eu vou fazer mais vídeos de outras coisas, tá, gente? É porque, por enquanto, eu tô comprando pote. Eu tinha pedido na cor branca, na cor verde, mas só veio o vermelho, que é das joaninhas, assim. E aí ele abre. Ele abre assim. Amei. Agora eu vou mostrar os panos de prato, que são as coisas mais fofas da Avon, ó. Que é aquele pano de copa, que eu vou usar só para o enfeite, né? Eu comprei esse. Esse aqui da joaninha também. Esse aqui. Lindo, né? Esse daqui, gente, é aquela toalha que vai na geladeira, tá? Ó, vem três. É a Avon também, pra colocar na prateleira da geladeira, da joaninha. Lá na Avon eu também comprei esse avental aqui, ó. Do Mickey. Ele é a coisa mais fofa. Ficou bem legal. Aqui tem a assinatura do Mickey. Fiquei mal. Esse daqui é um corta comprimidos, que é bem baratinho. Você coloca o comprimido aqui e corta ele assim, ao invés da gente cortar com a faca aí. Assim, ele é desnecessário, mas ele é útil, né? Então aí eu comprei, baratinho. Agora eu vou mostrar pra vocês coisas que eu comprei nas loguinhas de R$1,99. Essas duas aqui, eu achei uma graça. E elas não são aquelas que a gente toma na boca, aquelas que você abre e põe, dá pra pôr no copo. As outras também, mas é aquelas que é de abrir e fecha assim, ó. Ela é bem resistente. E ela foi, o preço tá aqui, ó, R$4,90. Tá? Eu comprei uma rosa e uma azul pra deixar na geladeira. Pra eu tá tomando água. Muito bom tomar água. Muito lindas e fofas. Comprei, gente, esse pote aqui. Ele é um pote em vidro e a tampinha rosa, tá? Ele foi R$1,00. Só tava R$1,00. Então eu resolvi comprar pra colocar alguma coisa, se caso precisar. Mais um pote, né? Na coleção. Eu vou mudar o meu canal pra coleção dos potes, porque eu só compro pote. Mas enfim, gente, é coisa assim que eu vejo assim, ah, se um dia eu precisar, né? Pra poder colocar certo tipo de alimento, assim, ou alguma coisa. Então aí eu vou comprando, gente. É que nem esse aqui também, que é mais um pote. Se um dia eu precisar pôr alguma coisa aqui, é até mesmo pra levar. Vai que você vai num passeio, num piquenique, aí você quer levar alguma coisa, você levar aqueles potão, coloca aqui e o pessoal se serve direitinho assim, ó. Ó, vendo? Esse aqui foi R$1,00 também. Ele é nessa cor aqui bonita. Foi R$1,00. Gente, eu comprei esses... Eu só falo gente toda hora, né? Esses daqui, eles são... Eu comprei dois, são capinhas pra colocar o... O controle, fugiu agora na mente, o controle remoto, tá? Aí eu peguei dois pra ser um do DVD, o Home Teacher e o outro da televisão. Eu sei que não é necessário comprar isso agora, mas aí eu vi lá e vi lá. Não custa nada, custa R$3,50 cada um, tá? Então esse aqui tá fechadinho, esse aqui eu abri pra poder mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês como fica. Ó, gente, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o... Ó, aqui tem um negocinho aqui atrás. Esse daqui é o meu aqui, sabe? Aqui de casa, casa dos meus pais. E aí ele fica assim. Aqui é bem fofinho, porque se cair ele não dá o risco de quebrar ou ficar tudo, né? Aí você coloca aqui atrás do cinho. E aí fica assim. Eu comprei esse daqui, que eu achei super legal, que é dos medicamentos pra colocar espirona, é um comprimido pra dor de cabeça, que é sempre bom a gente ter em casa. Aí eu comprei assim, decoradinho, que eu achei super fofinho. Comprei outro pote, que é esse aqui. Comprei outro pote, que é esse aqui. Ele é de colocar frios e... É, porque eles não tem queijo, né? E ele é bem resistente, esse daqui, ó. É bem diferente dos que eu já tinha visto. Eu comprei ele na revista. Revista Hiroshima. Ó. Aqui tem um negocinho pra abrir. Bem resistente. Esse cortador de queijo. Às vezes a gente quer cortar o queijo, aí corta uma grossura desse tamanho que o queijo, aí esse daqui, ele corta realmente uma fatiazinha bem fininha. Aqui, ó. Então ele é bem legal. Aqui é de aço e aqui é de plástico. E esse daqui, gente, foi um real, que eles são prendedores pra saco de cozinha, sabe? Eu não sei como usa ainda, mas eu acho que é assim, ó. Tem o saco aqui, é creme assim, tá? Faco de bolacha, as coisas mais fininhas, né? E aí vem o coloridinho, assim, ó. Gente, eu não sei se eu me lembro se eu já gravei esse aqui que eu ganhei, que é um amulador de faca. Essa daqui eu ganhei também, gente. Como já é de vídeo, eu vejo a minha mãe. Normal, ó. Gente, eu vou mostrar esses potinhos aqui que foi a minha mãe que fez, ó. Ela comprou os potinhos de madeira, pintou e colocou esses estragos aqui que eu coloquei mais foco. Esse é rosa e esse aqui que é o mais lindo é vermelho, que é esse que eu pintei aqui, tá bom? Então, gente, foram essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário.